Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Hoje chegou pra mim esse fone aqui ó, da Bose. Isso aí dá pra ver? Aqui ó, Bose. Mais um aqui o cliente mandou pra gente. A cliente, na verdade, ela relatou que, assim como os outros que eu recebi, a bateria dele não tá mais segurando o cargo igual quando era novo, tá? Então a gente vai fazer o quê? Vamos desmontar, ver o modelo da bateria, passar o valor da bateria da mão de obra. Eu já passei previamente o valor pra cliente, claro, mas sempre que chega eu confirmo de novo antes de fazer o pedido da bateria. Então esse vídeo vai ser a parte 1, tá bom? Se você quiser ver vídeos completos, tem uma playlist no canal só sobre fones da marca Bose, tá? Que eu fiz, reparo, vários modelos de várias cores, enfim. Todos que eu recebo eu gosto de gravar vídeo e fazer um passo a passo aí, tá? Se você quiser enviar pra mim, manda mensagem no meu Instagram aí ó, arroba Davi InfoCel, tá bom? Sem mais delongas, roda a vinheta e vamos pro vídeo. Primeiramente, mano, olha só que fone lindo. Eu vou abrir ele aqui ó. Coloquei uma fita aqui em cima só pra segurar uma pecinha aqui, eu deixei aqui pra não perder. Olha que fone lindo, mano. Deixa eu tirar ele aqui pra mostrar pra vocês. Olha isso aqui, cara. Olha que cores, mano. Eu gosto de um negócio com uma cor vibrante assim, cara. Olha que lindo, mano. Qualidade do som nem se fala. Eu gostaria que vocês estivessem aqui pra poder testar esse fone. Ele é sensacional, tá? Todos, todos que eu já peguei são top demais na qualidade de som deles, tá? E a cliente relatou que a bateria dele tá viciada, tá? A bateria dele não é muito pequena, como vocês podem ver, só pelo tamanho do fone de ouvido. Olha, o meu polegar e o fone. Então vocês viram que o bicho é graudão, né, mano? Apesar dele ser grande, ele é muito confortável, tá? Não vou ficar fazendo propaganda aqui, não tô vendo nada dele. É só porque realmente eu sou fã de um produto bem feito. Vamos fazer o quê? Vamos desmontar esse fone, tá? Pra gente poder fazer... Pra gente poder fazer o orçamento, ver como é que tá a bateria dele por dentro. Esse fone, galera, a carcaça dele é de borracha, tá? O que que acontece? A borracha, galera, é um material que não é muito legal. Não é feito, na verdade, pra ficar sendo desmontado. Diferente do plástico, que ele tem as travinhas, você desencaixa e arranca. Só que a borracha não, tá? Então o que que acontece? Na hora que eu começar a tentar remover, porque esse fone ele abre aqui por cima, essa tampa de plástico desencaixa daqui, na verdade não desencaixa, porque ela não é encaixada, ela é colada com uma cola tipo de silicone, aquelas de vidro, né? Essa carcaça pode acabar se deteriorando, tá? Eu vou fazer o máximo pra evitar isso, eu passei pra cliente, porém corre o risco, tá? E eu já passei o risco pra ela, ela disse que de boa. Se der algum problema, aí ela talvez vai querer trocar a carcaça ou não. Aí a gente vai ver depois que desmontar, eu vou mostrar pra ela como vai ficar o acabamento, tá? Esse é o terceiro fone da Bose que eu tô fazendo, então cada um que a gente vai fazendo vai melhorando mais ainda aí o serviço, né? Mas enfim, esse fone ele se desmonta aqui pela parte de cima, tá? Essa tampinha que tá escrito Bose é ela que a gente vai tá fazendo a desmontagem, tá bom? Então eu vou precisar utilizar uma lâmina dessa daqui, ó, de gilete, tá? Aquela que a galera usa pra se barbear, pra fazer o pezinho do cabelo, só que obviamente eu cego ela antes pra não cortar o dedo nem machucar muito o fone, tá? E eu tenho que trabalhar aquecendo ele um pouquinho, tá? Então a gente tem que aquecer ele aqui um pouquinho com um soprador de ar pra meio que ajudar na abertura. Não que vai amolecer a cola, mas dá uma ajudada, tá bom? Então vamos lá. Eu vou acelerar o vídeo porque essa parte é mais chatinha e esse aqui não é um tutorial. Só quero mostrar realmente pra vocês como que eu faço o serviço, tá bom? Mas serve também mais ou menos como tutorial que você vai conseguir tá aprendendo a fazer em casa, caso você queira, tá? Então, vamos lá. Galera, já se passaram alguns dias desde a desmontagem do fone. Então, terminei de desmontar naquele dia lá e ficou algumas marquinhas, tá? Deixa eu dar um junto pra mostrar pra vocês como é que ficou. Consegui abrir, ó. O acabamento ficou bem legal, na verdade, cara, ó. Bonitinho aqui, tá vendo? Somente nessa parte que ficou com um pouquinho da borrachinha daqui, tá vendo? Que foi onde eu introduzi a ferramenta. E a borracha tava meio ressecada, então acabou saindo, tá vendo? E ficou aparecendo a parte interna aqui. Eu falei com a cliente e ela disse que ia querer trocar a carcaça pra deixar ele novo. Ela falou que ia preferir isso, ó. Beleza, você que manda, tem certeza? Tenho, Davi. Então, tá bom? Aí, tá aí, ó. Tá bom? A gente vai reutilizar essa tampinha que tá excerto o Bose, tá? Ela não foi danificada. Então, ela pediu pra gente trocar tanto a bateria quanto a tampinha, tá? O outro lado já danificou mais. O lado de cá, ó, danificou bastante essa parte aqui, tá vendo? E aqui também soltou um pedacinho, tá vendo? Da borrachinha. Mas, assim, eu conseguiria refazer isso aqui com cola. Ia ficar preto. Aqui é azul escuro, né? Ia ficar preto. Mas, ia ficar, tipo, no ouvido, cara, não ia dar pra ver, entendeu? Imagina assim, ó, no ouvido, ó. Praticamente não se vê o detalhe. Aqui dá pra ver que é amarelo, mas depois que eu passasse a cola ia ficar filé, né? Mas, de boa. Essa aí é a preferência da cliente. Eu tô aqui pra fazer o serviço, certo? Então, eu comprei, tá, galera? A carcaça no AliExpress. Aqui, ó. Comprei somente os aros laterais, tá? A gente não fez a compra da tampinha Bose. Nem mais nada, tá? A gente também comprou a carcaça lateral já com os pinos de carregamento, tá? Deixa eu dar um zoom aqui, ó. A gente já comprou com os pinos de carregamento, tá? Porque dá pra comprar sem. Só que aí eu ia ter que remover daquela. Aí não ia ficar, dá muito certo, arrancar daquela. Porque eu ia gastar meia podro, já fiquei meio assim. A gente já comprou logo com os pininhos de cobre aqui, tá vendo? Então, beleza. Baterias também, a gente fez a compra, tá? Tá aqui, bonitinho, tá? Se você quiser mandar teu fone, entre em contato comigo, tá? Arroba da VinfoCel no Instagram. Lá tem um link na biografia. Você pode conversar comigo lá no WhatsApp, tá? Da loja. Aí a gente negocia, vê o valor. Se é carcaça, se é outra coisa, tá? A gente mexe com qualquer modelo, tá? Do fone da Bolsa, até de outras marcas também, tá bom? Uma vez que eu já mostrei pra vocês, agora eu vou passar a placa e o alto-falante, tudo para essa segunda carcaça daqui, tá bom? Essa parte eu não vou filmar não, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, tá galera? Isso aqui não é um tutorial, eu tô mais mostrando pra vocês como é que funciona o reparo do fone, tá? Caso vocês tenham o desejo aí de mandar pra mim pra saber como é que é o serviço, tá bom? Eu vou fazer a remoção da plaquinha, bateria, alto-falante, já substituir, testar, tudo bonitinho, mandar pra essa carcaça nova, tá bom? Assim que eu tiver terminado de passar tudo, eu vou ligar ele, vou testar e aí eu volto com o vídeo pra vocês. Pronto galera, terminei de fazer a montagem aqui, deixei carregando, testei as baterias, tá? Elas duraram muito, deixei tocando mais de 3, 4 horas e elas ficaram tocando diretão e ainda estavam em 80%, então por aí você já viu o quão boas são essas baterias, né? Agora eu já mandei mensagem pra dona do fonezinho. Aqui na sacola eu deixei todas as peças que foram substituídas, preciso agora fazer a colagem da tampa pra poder finalizar o fone. Tem que limpar também as rebarbazinhas de cola que ficaram, né? Porque como eu tô em fase de teste, eu não fico me apegando muito o acabamento. O acabamento vai vir agora. A gente trocou aqui, ó, as carcaças laterais, que estavam todas apodrecidas aqui, né? Trocamos aí as baterias. E as tampinhas não vão ser substituídas, tá? Esses fones aqui tão tocando, porque eu tava fazendo o teste no aparelho aqui da loja. Coloquei um spotifyzinho pra poder tocar aqui, deixa eu pular esse anúncio. Vou mostrar pra vocês que os dois tão tocando, quer ver, ó? Aí, ó. Um lado. O outro lado. Vou deixar muito tempo não, senão o YouTube vai dar um... Vai dar copyright no meu vídeo e minha monetização vai embora, tá? Gosto bastante do Projeto Solo. Tem músicas muito boas. É... Então é isso aí, galera. Testado, funcionado, aprovado. É... Agora a gente vai fazer a colagem da tampinha, tá? É... Quando a gente faz a colagem desse fone, galera... É... Antigamente eu falava que ficava impermeável. Eu fiz alguns testes e não fica a prova d'água, tá? Tipo, se tu mergulhar, pode entrar água, tá bom? Então, não mergulhe, tá bom? Ele novo pode até ser que seja, mas ele depois aqui não é mais, tá bom? Até porque esse aqui foi trocado a carcaça, então a chance de ter algum vazamento é grande, tá bom? Vai ficar a prova de suor, tipo, ah, vou fazer uma maratona, vou correr, vou treinar. Não vai entrar no fone. Vocês podem ficar tranquilos, tá? É só mesmo a questão dele ficar submerso, que eu não vou garantir, porque realmente tem algumas fissuras que a pressão da água pode fazer com que ela entre dentro do fone, tá? Agora é só fazer a colagem, tá? Tem um lado certo, tá? Não é qualquer tampinha que vai aqui, porque se eu colocar a tampinha errado, o nome bolso fica de cabeça pra baixo, tá vendo? Tem um lado certo. Tem que olhar nas fotos que eu tirei quando chegou, pra poder colar, deixar bonitinho pra entregar pra cliente, tá? Se você quiser enviar, galera, pra mim, como eu já disse, link do meu Instagram tá aqui embaixo. Lá na bio, no meu perfil, tem um link, você clica, você vai entrar em contato comigo pelo WhatsApp, tá bom? Eu vou colar, então, e depois ir fazer a limpeza. Assim que eu terminar, vou mostrar pra vocês como é que ficou o acabamento final, com a carcaça nova, tudo bonitinho, nos mínimos detalhes. E aí a gente vai fazer a embalagem e enviar, tá bom? Então é isso aí. Bom, galera, eu terminei aqui de fazer a colagem da tampinha do fone. Se liga só no acabamento que ficou aí, ó. Carcaça nova, né? Olha aí. Um minutinho. A tampinha é a mesma, tá? Então as marcasinhas de ralado, essas coisas, infelizmente não dá pra tirar, tá? Mas tá muito top. Ó o outro lado. Esse aqui é o direito, esse aqui é o esquerdo. O esquerdo ficou ainda mais top que o direito, ó. Lindo demais, mano. Agora eu vou só terminar de higienizar, né? Eu fiz a limpeza da cola, agora eu vou higienizar tudo. Tirar a maca de cera de ouvido, né? Porque eu tive que testar o fone, tudo bonitinho. Tirar essa gordura de dedo que fica na embalagem aqui. E vou embalar pra poder estar enviando de volta pra cliente, tá, galera? Então é assim que a gente faz os reparos do fone da Bose, tá? A gente abre, testa bonitinho, troca as peças, tem que trocar. Se o cliente quiser, a gente troca a carcaça também pra deixar bonitinho. As baterias foram substituídas. Eu sempre pergunto se o cliente quer as peças de volta, se ele quer que eu descarto, né? Isso aqui geralmente eu descarto. Agora as baterias eu gosto de guardar porque serve pra teste. Mas se o cliente quiser também, pra mim não faz diferença. A gente manda também, tá? Então esse é o vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham gostado. Vou colocar só no finalzinho o videozinho mostrando aí a gente embalando uma caixinha. Já pra poder estar enviando e despachando pro cliente de volta, tá? Esse é o vídeo de hoje. Fiquem todos com Deus. Valeu. Até a próxima. E falou, pessoal. Tchau. 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 Tchau.